Consegui quebrar o cano do boiler, aí não acho no mercado, aí agora está ajeitando, só que tem que ter uma borrachinha aqui no terminal, eu acho que o cara tirou, porque aí não veda direito lá, aí o Magal vai ter que dar o jeito dele, porque eu botei fita de rosca e não deu certo, aí quebrou aqui, mandei soldar, é que não encontro no mercado brasileiro, comprando uma coisa nacional e não tem peça de reposição. É isso aí gente, ajeitando mais uma coisa da nossa casinha ali, espera, hoje é dia de vacina, estou arrumando dentro enquanto o Caleb faz as manutenções, e assim a gente vai indo, se virando para pegar uma estrada cada dia melhor. A gente vai escolher daqui para ver o que tu vai jogar fora, estamos nós escolhendo aqui, descartando umas coisas, porque tem muita coisa que você acumula que não necessita, então nós estamos eliminando tudo para tirar um pouco do peso de dentro do trailer, né amor e mil. É muito bagulho, muito, 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 não é pouco não. Mas é um lixo rico, que quanto está na estrada é certo, né. É verdade. É isso aí. Tentei arrumar antes, não deu, porque o rapaz soldou, onde ele soldou ficou trincado ainda. Vai fular agora, sorvei, vamos testar de novo, prender aqui, que a pressão da água da rua é forte. Será que vai dar certo gente? A primeira vez vazou a água, e a gente não encontra essa peça em lugar nenhum. A gente está novo, olha que está em lugar nenhum. Vou para cá, que eu não estou afim de nem molhar. Veja isso. Vê se vazou aqui. Tá. Deixa eu ver da onde que é. Aqui ó. Vamos ter que levar lá de novo, né. É gente, vamos ter que levar para soldar de novo. Que continua pingando. Eu acho que hoje nós dá para acabar mais. Já vou amanhã. Só amanhã. Amanhã acompanha a gente aí, para ver se realmente deu certo, se for certo ou não. Férias constantes. Uma boa tarde. É, voltando aqui ao vídeo do aquecedor a gás, o boiler. Houve toda aquela faxina lá, que na primeira não deu certo. Eu levei para soldar de novo e levei para soldar de novo. Três vezes para soldar. Na terceira deu tudo certo. Aqui ó. Minha amada vai mostrar. Onde estava vazando era aqui. Então, está na pressão da água. Não vaza nada, nada, nada. Está na bomba agora. Lazamento zero. Mas fica aqui o meu pedido para a Comeco, que é a construtora do boiler. Tem que deixar aí, autorizada com peça sobressaliente. A gente usa pouco, consome pouco. Às vezes acontece o imprevisto e ficamos nessa onça aí. Então, está aqui ó. Climatizador, verão, tudo. Está sequinho, já podemos considerar mais uma faxina pronta. Muito obrigado aí pela atenção. Agradeço a Itutrailer, o Jonas lá, que deu toda a atenção. Infelizmente, não achou a peça. A empresa tudo sobre aquecedor. Também não tinham peça. Mas, infelizmente, a gente que é da estrada tem que ser MacGyver. E o MacGyver, mais uma vez, em planhação. Muito obrigado. Até o próximo perengue aí do trailer. E deixem seu like, se inscrevam. Deixem seu like aí no YouTube, no Instagram. E a gente agradece. Vamos jogar para cima. E não se esqueça de inscrever. Os nossos vídeos não são patrocinados por nada. É sem propaganda, sem nada. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Férias constantes. Uma boa tarde, gente.